Ora, se o presidente, além de dar uma portaria, uma diária, conceder um transporte, ainda teria que dar um pagamento de uma inscrição para participar de um evento da própria instituição. Então, na nossa gestão, as câmaras que tiverem em dias, nós não vamos cobrar absolutamente nada. Há uma pretensão nossa, se a gente eleita, que se Deus quiser, nós vamos ganhar essa eleição, porque Deus e os nossos vereadores, que me conhecem há 20 anos, já passei por aqui, a prova é disto, esse quadro que tem aí um organograma, tramitação de um projeto de lei, eu copiei num papelzinho como esse, eu trouxe uma cópia lá do escritório do Paraná, do escritório do vereador no estado do Paraná, e...